Hoje nós estamos aqui no CEMEI Criança Feliz na Vila Guarujá, aonde está acontecendo um movimento bem interessante. A diretora e também chefe e participante do grupo de escoteiros fez uma arrecadação especial para esse momento de pandemia. E nós vamos conversar com ela agora. A união de ser diretora e também chefe do grupo de escoteiros acabou agregando ainda mais no momento dessa arrecadação. Sim, com certeza. É uma ação bem eficiente que acontece com os nossos jovens, que dentro do grupo escoteiro nós temos as sessões, são divididas por idades e nós trabalhamos com os lobinhos, que são as crianças de 6,5 a 10 anos e meio, 11 anos. Então é uma campanha de arrecadação que foi feita nesse momento importante para as famílias da Vila Guarujá de itens de higiene. Nós fizemos uma campanha onde o Lobinho também tem a oportunidade de conquistar uma insígnia da boa ação. Tem todos os objetivos que são colocados dentro do movimento escoteiro, de progressão pessoal dentro do método que nós trabalhamos. E eles se envolveram muito nessa campanha, mandaram vídeos, gravaram vídeos para estarem enviando aos amigos das famílias. E as famílias foram deixando na casa deles e nós montamos os kits para hoje estar fazendo essa entrega. São 34 famílias que vão ser beneficiadas nesse dia com papel higiênico, detergente, sabonete, creme dental. São itens básicos que vão fazer um pouco de diferença na vida das famílias nesse momento. Agora, diretora, a entrega está sendo feita da mesma forma que os kits de merenda escolar? Sim, da mesma forma, porque são as famílias que estão sendo beneficiadas com o kit da merenda escolar, que estão sendo beneficiadas hoje com o kit também de itens de higiene. Agora, é muito importante nesse momento sensibilizar as pessoas também para que façam essas doações, né, diretora? Sim, com certeza. E assim, a gente está vendo uma grande cadeia do bem, onde todos estão bastante envolvidos, não só aqui, mas em toda a cidade. Onde nós tivemos uma ação bastante importante de uma professora que trabalha aqui no CEMEI, que junto com a igreja dela, foram feitas doações de 300 máscaras ontem média para as famílias da Vila Guarujá, não só para as famílias do CEMEI, mas para as famílias da Vila Guarujá. Entre pai, mãe, filhos, né, quem veio ontem conseguiu levar uma máscara e eles estão providenciando mais para as famílias que não conseguiram ontem. Então, sempre está tendo uma ação. Nós tivemos o Lions também com a ação de máscara que fizeram para a doação, os jovens do Lions Clube fizeram uma arrecadação e as mães se uniram para fazer confeccionar as máscaras que também foram repassadas para as mães e as crianças do CEMEI no primeiro momento.